Durante uma entrevista à imprensa, o médico pessoal de Lula, Roberto Caleu Filho, disse que a cirurgia de quadril a que foi submetido, o presidente, transcorreu sem intercorrências. Então o presidente foi submetido, como vocês todos sabem, a uma cirurgia de quadril, colocação de prótese, já estava programada, e o procedimento transcorreu sem intercorrências. O presidente já se encontra acordado, indo para a recuperação pós-anestésica, e nas próximas horas o presidente irá para o apartamento, um quarto não necessitando de semi-intensiva, nem um quarto normal. Lula foi operado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.